E o que você fazia? Então, além de dedetar a cada 15 dias, a vela, todo dia de manhã... E ainda assim não resolvia? Não resolvia com os funcionários, com os clientes... Não resolvia? Não resolvia não, eu tinha... Como é que se resolveu esse problema? Então, eu tava aqui um belo dia... Aí, me chegaram com essa máquina aqui. Foi muito engraçado, porque eu olhei aqui e achei que era um cortador de grama. Parecia um cortador de grama. Deve ser um cortador de grama, legal, né? Falei, foi muito engraçado, porque eu até precisava de um cortador de grama. Falei, deixa aí. Aí, depois, falou, não, isso aqui é pra eliminar... Pra eliminar pernilongo. Pernilongo, eu falei, papamosca. Falei, ah, vai. Fiz assim. E ele falou, vou deixar aí, pra você testar. Falei, tá bom. Falei, vou testar. Você vai ver, papapá, papapá, e... É incrível. É incrível? Pra mim, é incrível. Quantos por cento? Eu tenho... Eu tenho, eu acho que de uns 90%. Principalmente nessa região aqui de... 90%? 90%. Deixa eu explicar pra você o que que tá acontecendo. Ela é a Dulce, é do making of, uma estética, É um salão famosíssimo, conhecidíssimo. Fica na Avenida Rebouças, 3.995. É quase esquina com a Marginal. Então, você imagina que você tem aqui a Marginal Pinheiros. Você tem toda essa região. Tá atrás do Shopping Eldorado, tá? Você pode marcar uma hora e vir testar que não tem pernilongo. Mas tinha muito. Tinha muito. É o que você falou. Não, não é legal. É o que você falou. É uma clientela elitizada. Elitizada. É uma casa lotada. Imagina, imagina. As pessoas vinham, hein? Não tem jeito. Os pernilongos, eles incomodam. Além de transmitirem doenças, é um incômodo terrível. Na casa da gente, no comércio, na indústria. O problema da dengue em São Paulo. O problema da dengue. Esse não é mais periferia, né? E ela resolveu 90% porque a máquina está instalada há quanto tempo? Um mês. Um mês, tá? Eu queria assim, eles trocaram várias vezes o filtro. Posso mostrar isso? Como é que tira esse filtro? Mostra pra mim aqui. Deixa eu tirar. Como é que tira? O que eu queria mostrar pra você. Olha só. Quanto tempo... Olha só o que tem de... Presta atenção. O que tem de pernilongo. O que tem de pernilongo. Isso aqui é pouco, né? É pouco, porque aqui... São fêmeas. Isso aqui se troca. São só fêmeas, né? Só fêmeas. A cada uma semana, normalmente, você limpa a redinha, joga fora. Já trocou a redinha, né? Já trocou. Já trocou? Troca semanalmente essa redinha. Gente, isso aqui é só... Tem uns mil mais ou menos, tá? Isso é só pra mostrar pra você como a máquina dá resultado. Ela foi testada 10 anos e depois de 2 anos introduzida no mercado. E aqui no Brasil, lançamento simultâneo com os Estados Unidos. Simultâneo com os Estados Unidos. Ela funciona muito facilmente porque ela imita a respiração do ser humano. Exatamente. Ela solta no ar só dióxido de carbono. Ela não solta veneno. Tem mais, tem mais. Quantas picadas nós economizamos aqui? Olha, se você tiver... É verdade, é verdade. Se você tiver aqui 1.500 fêmeas, que é aproximadamente pela experiência da gente, nós deixamos de colocar aqui no local 450 mil ovos. Fora aqui. E não vão nascer. Fora aqui. Você tá preservando essa região que tu não tá jogando mais... Não joga veneno. É horrível porque, como eu tinha que detetizar cada 15 dias, eu imagino também quando eu tinha que cortar a grama. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Deixa eu ficar aqui no meio aqui por causa do microfone. Cada vez que eu tinha que cortar a grama aqui era um desespero porque quando você corta a grama é exatamente isso. Aí é que eles sobem, né? Os ovos ficam nas gramas. Então, você cortava a grama, vinha aquela nuvem negra de penilongo. Você olhava e falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E isso acontece? Não. Não acontece mais? Não acontece mais. Tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Making of aprova e você também vai aprovar. É só dar uma ligada. 3677-2400 e nós damos todas as informações ou no site mosquitron.com.br. Garantia de um ano, assistência técnica. Permanente. O preço tá super acessível. A máquina dura anos. Ela foi projetada pra durar 5, 6 anos a máquina. Obrigado. É simples, né? Um botão de gás. É, fantástico. Resolveu o problema. Não perca tempo. Mosquitron.